E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo, Nexon! Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais, links na descrição do vídeo. Então pessoal, ontem nós fizemos um vídeo falando sobre o beta fechado de Kart Ride Drift, que estaria aberto a partir do dia 8 até o dia 15 de dezembro. Eu recebi aqui os códigos para poder participar desse beta fechado. Bora resgatar o nosso jogo? Bora! Eu estou aqui no meu e-mail e vou pegar os códigos que eles me forneceram. Vou pegar aqui o meu código de PS4. Já aqui na página da Playstation, vou clicar aqui na minha foto, resgatar código. Aqui eu vou colar o meu código. Dar o seguinte, este código contém um item. Deseja resgatá-lo? Só pode! Claro que sim! Obrigada, seu item foi resgatado com sucesso. Concluído. Agora é só você baixar o jogo no seu PS4 e aproveitar esse beta fechado, beleza? Lembrando, para quem se inscreveu, conferir o e-mail para ver se chegou a notificação com os códigos de acesso. Bacana? Eu vou deixar os links na descrição. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal. Nexon! De todo o povo brasileiro.